E aí E aí E aí E aí E aí E aí Estamos ao vivo Tadá mais uma livezona Comentando todos os papatos Que pararam a web E esse BBB Gente Pézinho Líder pela segunda vez Pois é gente, o que que tá acontecendo com esse Brasil? É, o Davi que tá lá Moro conchosinho tristonho Porque passou raspando de novo Falou que terceira vez, cara Não pega um líder esse rapaz Menino Davi vive todo ralado, meu amor Agora, alerta barraco Porque teve fofocada Teve intriga, teve ó De tudo lá dentro Porque o Lucas Buda foi criar a intriga Ele foi ali repassar a fofoca Entre a Fernanda Loba Que ele obrigou a menina a sair do quarto E ele fez também entre a Isabelle Só que dessa vez, meu amor A fofoca não passou batida A Loba pegou e uau Zubou ele, querida A Fernanda foi lá esclarecer as coisas Fez o expose dela E deu ruim As fadas estão chocadas Os fadas ao todo estão chocadas Com esse dom do Buda pra fofoca, né? Inclusive Davi também lá Que foi bater de frente também Foi questionar o Buda O que que tá acontecendo? É o que que tá acontecendo? Que tá criando intriga Fazendo fofoca, meu amor Ela é visando a conversão Delícia, Delícia, hein? Agora, Giovanna do Pezinho A liderança dela Não foi bem avaliada, não, cara Pois é, já recebeu ali o resultado Já emendou em mais uma liderança E um novo VIP também, né? Será que agora, dessa oportunidade Ela vai fazer ali uma liderança melhor? Não! Uma festa melhor? Cadê a ginástica? Que tudo ruim! Tu, 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 tu Dessa vez vem aí a ginástica das oitadas Será que vem Jesus? Jesus A gente deve ter feito alguma coisa errada no Brasil, gente Meu, meu Porque, olha, isso ninguém merece Parei que eu preferia a Lady, né? Eu adoro agora a liveza do meu amor Tá começando E aqui é assim É uma zona Mas é uma zona organizatíssima É uma zona gostosa Ah, que delícia É, então, ó Já vai chegando aí, é claro Deixando seu like Muito importante Se inscrevendo nesse canal E ativando também as notificações Pra vocês não perderem nenhum babado, né? Menina, tu já ativa esse sino aí Que quando as bichas entrarem É a fofoca da boca que tá começando É o terror das madrugadas Só começando os trabalhos Só passando jogos É o amor, vem interagindo com a gente Vai chegando Vai compartilhando Eu falo que aqui, meu amor Na livezona A gente tem essa fama Meu Deus, que azor De que pode tudo E que pode tudo mesmo, entendeu? Porém, temos uma regra básica Não pode ficar tristinha, Borocos Inclusive, sem estou Sem estou, gente Aquela delícia Deixa a tristeza pra lá Se foca na fofocada Que no final vai sair todo mundo como? Sai todo mundo melhorada, meu amor E a atualizada da fofocada Fofoca na check Até porque essa madruga pegou fogo E eu gosto assim, olha Vem interagindo com a gente também Nos comentários Se você tá no gravado Assistindo aí pela manhã Se atualizando, toma nunca certo Gosto de saber detalhes Tudo Fiz a enquetinha lá da Giovanna Se vocês gostaram ou não Na comunidade Mas vem interagindo pelos comentários E gostamos de saber detalhes Eu adoro Tá fazendo o quê, horário Agora, sabe o que a gente pode fazer ali, ó? É uma enquete Uma enquete ao vivaço Beleza Pra galera também dar opinião E aí, no final da livezona Todo mundo aí Dá a sua opinião No final Ok A gente vê como é que tá esse babado Ok, ok Ó, fazendo então ao vivo Se não for assim A gente não quer Porque não dá o frio na barriga Tem que fazer ali Pra galera que tá ao vivaço com a gente Mas aí vai rolar também na comunidade Tá rolando já, tá? Ó, você que não segue o nosso Instagram Meu amor Vai lá É arrobaCordaBerenice QueridoGabes Além de babado de bastidores Babado de reality show Sai da nossa live Eu gosto muito Ó, vem com a gente também Interagindo aí nos comentários Do Facebook A livezona Pra vocês, meu amor E no final tem aquele beijão Pra elas, né? Pra eles Seja nas plataformas digitais O importante é todo mundo Entrar nessa vibe Não é? É hora de relaxar É hora de se atualizar Olha, galera Galerinha no chat com a gente Luciene, ó No ao vivo Vocês são minhas companhias Enquanto cuido da minha mami Minha dose diária Pra ficar melhorada Ah, eu amo Beijo, Luciene Beijo pra mami Na próxima Já fala aí no próximo comentário O nome da mami O nome da mami Porque senão vai ser Sempre a mãe da fulana A filha O pessoal não fala no nome Fala só o parente Esquece, às vezes Faz forte Me fala porque eu crio carinho, Luciene Olha, a Bruna Finalmente consegui pegar um ao vivo Menino O que? Meus olhos estão ardendo É o que? É incenso Será? Tô sentindo um cheiro Tem um enchencinho Já até apagou Apagou? Menina Acho que eu devo estar lendo Tá acabando Ah, tá acabando Uma fumaceira É? É, daqui a pouco eu vou ali Apagar isso Eu apago pra você Minha vista tá ardendo Tô falando, gente, o que que tá acontecendo? Eu apago pra você Olha só, Adri Cardoso Já chega deixando meu like Vanessa Ribeiro Eu adoro É porque tem que dar aquela defumada No ambiente, né? Trazer uns assuntos pesados Boas energias Você logo de mirra Que a baza quebrando tudo Mirra é o que? Ele sabe tudo É de estimulante espiritual Estimulante espiritual Vai chegar espiritualizadas Eu, seguramente Já monta a nossa tenzinha Que achou que tava com o Mouru Que errada sem água de Giovanna Do pezinho, né? Limpa, limpa, limpa Eu mesmo Eu adoro, meu amor Olha, Maria Conceição Vocês são demais Gatinhos alegres Interagem muito bem Ai, que delícia Tomara que essa dinâmica Favoreça as fadas Que tão sem sorte na prova Pois é, gente Nova dinâmica aí, né? Já pra semana Mas eu já falei, olha Tudo novo Tem uma coisa que não é legal Sempre que você vê reality show Em quarto colorido Os quartos coloridos Não tem sorte Eles não tem sorte Os coloridos Eles ficam tudo coloridos Fica, galera Fica louca, maluca É, minha filha Vamos começar aqui Porque vocês sabem, meu amor Que nessa livezona A gente zera enrolação A gente mata cobra A gente mostra o palco E vamos começar então Pela dinâmica da semana Em nome de Jesus amado Porque é, vamos lá Porque ninguém nunca entende Essa dinâmica da semana E aqui nesse canal A gente já começa então Porque a gente faz também O nosso momento de especulação Isso, que pode acontecer Pra entender como é que vai ser, né? Exato De acordo já com a liderança De Giovana do Pezinho, né? Olha lá Nós temos aí Essa dinâmica que rolou hoje, né? Ontem a prova do líder Temos nova líder Giovana do Pezinho Nessa sexta-feira Nós temos o perde e ganha O poder coringa Que dessa vez é o poder sem volta Sem volta, querida E a mira do líder agora Com duas pessoas Duas pessoinhas só? É, apenas duas, cara Na prova do anjo Que rola geralmente no sábado Dessa vez o anjo É apenas autoimune Ele não vai imunizar outra pessoa Ou seja Não tem imunidade extra Pra dar a distribuir Só a pessoa mesmo Que ganhar o anjo Então a prova ficou autoimune Só vai ficar imune, querida Chega desse monte de imunidade Palhaçada Já me basta Giovana do Pezinho Ter garantido o lugarzinho dela no top 10 Absurdo isso, gente Ela fala Vou continuar com 17 votos Ninguém vai poder votar em mim Por isso que agora Essa nova geração De novinhas Pessoal entra no reality show Todo mundo quer ser planta Planta tá no top 10 Planta faz isso Planta ganha no reality Uma segunda vez Outros tempos, sabe? Tá difícil Aí ó Nós temos dessa vez A formação de um Paredown Quádruplo Oh my god E nós temos aí Esse anjo Autoimune O líder emparedando Um entre as duas miras, né? Que estão Que ele escolheu ali Vai escolher hoje A casa vai votar E os dois mais votados Estão no Paredown Esses dois mais votados Também tem um contragolpe Ou seja, calma Vamos devagar Porque senão ninguém entende nada Muito menos isso Essa semana tá ok Olha, a casa vai votar Isso Os dois mais votados Estão no Paredown Isso Então a casa já vai escolher Duas pessoas Exato Só que vai ter o contragolpe Dos dois Dos dois Que serão os mais votados Pela casa Cada um tem um contragolpe Fechou ali já legal Aí tem o contragolpe Do segundo mais votado Pela casa E a gente finaliza Com o dono do Poder Coringa Que é o Poder Sem Volta Impede que uma pessoa jogue a prova bate e volta Ou seja Não tem esse privilégio ainda De poder escapar do Paredown O Poder já tira essa oportunidade Ou seja, nós temos Um indicado pelo líder Dois pela casa E mais dois pelo contragolpe Totalizando cinco pessoas E aí o que vai acontecer? O indicado pelo líder Ele não joga Esse bate e volta E rola esse poder aí Coringa Onde outra pessoa Vai ser escolhida também Para não jogar E aí três pessoas disputam Uma apenas se salva Eliminação na terça-feira Até que foi facinho essa semana Gostou? Para dar um refresco Porque semana passada Isso E aí forma Paredãozinho de quatro De quatro, né? Isso Paredão quádruplo Eu quero ver É bom, né? Para dar uma movimentada Até porque Estão tendo muitas especulações De que essa semana Pode ser uma semana Poderia ser, né? Agora foi anunciado Caiu por terra Senão já anunciaria ali A cada semana turma É Falaram que Pode ser que seja um paredão falso Pode ser que seja ali um quarto branco Mas então não Tranquilo Teve ali a questão do Alegreta Que acabou soltando do outro rapaz Que acabaria entrando durante a festa A Thaís Fersosa e o Ed Gama Sim Na eliminação da Raquel Na hora de dar tchau ali Se tubiou Ficou uma coisa meio assim Ah, até a próxima terça? Não, não sei Quando tiver eliminação Porque geralmente é na terça-feira Então acabaram com tudo Vai deixar na terça-feira mesmo Tudo certinho Fechado Até tranquilo essa semana Agora um mosquito Na minha cara Deixa pra lá Olha, Gilmar Costa aqui Olha o mosquito Vocês estão vendo? É muito pequenininho Eu vou pegar ele Eu vou pegar Olha lá, outra vez essa planta Falou o Eve Black É, minha filha A gente fez alguma coisa errada Eu tô falando Ó, a Giovanna está compensando O tempo que ficou de molho Pelo menos, né, gente? É, porque ganhou duas Mas seguidas Seguidas Nossa senhora Não pode nem falar Que é muita sorte Seguidas, né? Pior que foi O povo não acha que ela Não gostou tanto Ela tem um pingo de sorte ali Que é babado Que bom que ela também Não participou das outras Isso E aí nós temos aí O VIP Da nossa querida líder, né? Pela segunda vez Nem mexeram no quarto, né, gente? Só trocaram os lençóis Pois é VIP da Giovanna Do Pezinho Tá aí, ó, na tela pra vocês É a Lady Ellen Fernanda e Bin Laden Dessa vez Vipinho, vipinho Né, uma galerinha Inclusive mudou geral Porque da última vez Ela escolheu aí Pra ser o O VIP dela É a Raquel Que foi eliminada O Buda E a Pitel E dessa vez Ela vem trazendo ali, ó Uma Lady Fernanda e Bin Laden Assim Ah, eles às vezes Pra ajudar numa comida, né? Não, eu achei mais Questão de estratégica mesmo Achei ok Porque deu ruim, né? A amiga dela foi eliminada Tem que trocar tudo Tá certíssima Não, fora que assim Buda e Pitel Aí fica mais aquela vibe casal Então tira Trouxe o Bin dessa vez, né? Uma Fernanda Que já vai conversar mais Acho que uma galera Achei muito pior Porque aí ela tirou o casal Que bem ou mal, né? A Pitel e o... Mas não agregaram em nada Não, mas são fofinhos Não agregaram muito no jogo Mas ali agora vai ser a Fernanda Loba Que é amargurada A Lady Aí o Bin amarguradíssimo E a Lady Helly só reclama o dia inteiro Ela pegou os tóxicos Isso Jogadores também Jogadores O que caga ali no jogo da moça, né? Que ela botou nesse VIP É o Bin Laden Que ele tá meio perdido, né? Totalmente Mas a Lady e a Fernanda Pra game ali tá ótimo Exato Pra ficar falando Do povo E aí o ex no VIP, né? Pra ver o que tem que apelar Não é? Falaram, já vem pra cá Quem comer melhor, né, rapaz? Vem, vem Vem pra cá Tá perdido? Vamos te dar uma luz, uma ajuda Comer um chocolate Esse bar, né? Tendo nada pra fazer Te dar um remember Um quarto do líder Comer um chocolatinho Relembra ali o passado, né? Um bololo Rá 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 Pra ver se ele faz esse rá rá Que é mais difícil, né? Olha o chat Olha mostrando as belezas de Nantuckett Então vai Matheus Pelo líder Buda Pelas fadas E da VIP pelos gnomos Olha, eles estão ali Fazendo algumas teorias Mas a galera tá muito confusa, né? Ainda entre Fazer um paredão de plantas Pessoas que não movimentam Ou aproveitar novamente a oportunidade E já jogar protagonistas É isso agora Que tá batendo mais forte ali Na cabeça de todo mundo Exato Por quê? Eles querem um lugarzinho no top 10 Isso daí não é pra todo mundo Já pensou sair agora Só Nesse momento Só pra Giovanna do pezinho, hein, querida? Só pra ela, né? Pode bater no peito e falar Ah, eu tô no top 10 Vocês não Ela conseguiu, né? Ela falou que se não tivessem visto ela Na última liderança Tavam vendo Agora duas vezes seguidas Tão vendo mais ainda Mais ainda, querida? Tá pensando o quê? Se um dia me sentir inútil Não me sinto mais Só não foi positivo, né? Porque eu acho que foram as lideranças Que o povo ficou com mais ranço Seguida ainda piora Que a gente já não tinha suportado Muito a primeira Ah, gente, pra quê, né? Ah, inclusive, poxa Na próxima vez, próxima edição Podia ter um negócio assim Que eu adoro incluir cláusulas, né? De não poder repetir líder Porque tá chato esse negócio É Não, mas tem que ser Não, mas seguido Pular do pote Porque parece que a gente Tá vivendo um déjà vu Nossa, um looping, gente Porque ainda o Davi Ficou em segundo lugar, né? Essa questão Sempre na trave Foi na semana passada Parece que sabe A gente virou vidente Que eu vi os filmes dessa semana Aham Os dois filmes que eu vi A pessoa, ela tinha esses déjà vu Isso que era verdade Não, gente Tá babado Aí a gente entra nas enquetes Todo mundo acertando as enquetes Será que eu já vi isso? Inclusive, essa edição Ninguém tá falando Que o Twitter tá errando Que as enquetes estão errando Porque estão acertando É, é verdade Mas tá complicado Acompanhar aí Lideranças seguidas, né? Fica meio É, mas assim Tem que acontecer É o bom do jogo Porque de repente A pessoa pode ser odiada Mas ela ganhando a liderança Ela consegue esse privilégio Então é um lado bom Eu gosto de fazer a liderança seguida Seguida Não quer que tire Mas torcendo contra Pelo amor de Deus E ela não ganha terceira, né? Nossa, imagina Aí ganha a quarta Aí ganha a quinta Aí não vai ter como Vai ter que ter uma dinâmica Pra brincar essa galera É, pois é E dar oportunidade pro próximo Olha, Claudete dos Santos aqui Concordo com o Gabi Nossa É cláusula pra não repetir prova Olha lá, dá essa idade Já tô sofrendo pela festa, gente É dessa vez que vai rolar É a ginástica às oitentas, né? Porque ela deve ter dado mais opções Porque ela é fit A última festa dela foi muito ruim E botar uma foto de Kombi Nossa Pra fazer cenário Pra foto Nossa Não ficou bom, tá, gente? Complica, né? Olha, mas como eu falei pra vocês O Davi, ele ficou muito chateado Ele desabafou ali com o Matheus, né? Que não é possível Ele tá tanto ali, né? Querendo essa liderança Se esforçando nas provas Ele, às vezes, né? Como foi na última festa Dá aquela maneirada na bebida Nossa Já nem tá querendo mais Pra poder se esforçar Conseguir chegar lá Vai super bem Mas quando vê É, se saíram bem ali na primeira etapa, né? As meninas chegaram a comentar, né? A Lady, principalmente Que eles estavam se achando Ai, que fofo Eu tô até shippando esses dois já Eu shippo tudo, né? Para com isso, seu louco Eu tenho problema sériíssimo É, mas eles estavam saindo ótimos aí na... Achando que eles iam ganhar realmente Ai, que fofos Ai, ai Pega no colo, o moninho Moninho É o moninho dele É o moninho É o moninho É um bebê de moninho Mas, amores Não deu pra eles, né? Eles ficaram muito bolados Não deu, não deu Eles ficaram muito bolados Que tiveram que enfrentar ali a Lady e a Giovana A Lady ficou nessa foto tipo presa, né? É... Tô presa É... Tô presa aqui desse lado, coitado Ai, mas... Nesse caso ali entre Lady e Giovana, pô Imagina a Lady, ia ficar se achando Então, qualquer coisa, pra mim, seria melhor do que a Giovana. Eu tava até torcendo um pouquinho ali pra uma lei de qualquer coisa acontecer de diferente. Olha lá. Fofoca. Essa menina vendeu a alma pro Capdoto. Que isso, gente. Só pode. Não vou sobreviver a outra festa dela. Que menino insuportável. Eita, ferro, fofoca. Olha, teve outro incentivo a fofocada também. Foi durante a fila aqui, ó. Alfredo. Alfredo Fonseca. Buda, suja, trapaceiro. Sujeitinho, hominho. Eita, nóis. A gente vai falar sobre isso. Ele assumiu a trapaça, né? Porque é trapaceiro. Vamos aproveitar o link, então, do Alfredo. E a gente já comenta sobre isso. Porque, gente, o Buda, ele assume que durante a prova, ele observou que tinha ali um card que poderia ajudar a Alane. E ele pegou esse card, né? Ele chega a fazer essa revelação ali e choca o povo, né? Porque ele diz o seguinte, que a Alane, ela acaba colocando o card errado, não porque ela se confundiu, mas porque não tinha mais esse card que ela deveria colocar o T3 Smart. Eu escondi. E ela só achou o card do T3 e aí ela bota esse mesmo. Porém, tava com quem o card? Tava com ele. Tava no Buda. A Alane falou, ó, eu achei o T3 Smart, né, da Alane, na raia dela. Aí eu peguei o T3 dela e fiquei. Então, não tinha mais T3 Smart na raia dela. E a Fernanda adorando, né? Saboreando. E o pior, né, o Karma hoje em dia, eu já falei pra vocês, tá? A galera que tem esse entendimento que o Karma demora, isso era no passado, agora o Karma ele é digital, tem o software, baixa o aplicativo, o Karma já chega rapidinho. Tanto que ele vai lá e prejudica a Alane, mas acaba ficando lá, né, vergonhoso em último. É, não. Não tem menor condição. E no final da noite, o saldo pra ele ficou um pouco vergonhoso, né? Ficou um pouco demais. Porque assim, já não basta essa trapacinha, né, que ele fez, tudo bem, né, não tem que ser cancelada a prova, nem ser feito polêmico, porque é o game, tudo bem. Mas ainda terminar com fofoca, sendo desmascarado. Eu gosto de punição grave. Eu acho que qualquer coisa pra mim é punição grave. Tudo é gravíssimo pra mim. Mas se ficar rolando mais punição, eles estão na beira já do tá com nada. Eu adoro tá com nada, gente. São na beira, na beira. Eu adoro. Não, mas agora já virou, né, com essa liderança, agora vira. Eles iriam entrar. Tava faltando um pouco. Tava faltando um pouco, mas eles se controlaram. E agora já virou. Deixa merda correndo, boninho. Aí eles começam a fazer merda tudo de novo. Esse vacilômetro chega lá em cima. Eu torço sempre eles ficarem no tá com nada, entendeu? Olha, Davi, campeão do BBB. Expulsão do Buda! Olha, a galera já querendo expulsão. Aí não, né? Já tá exagerando. Ele só fez um jogo sujo, deu uma trapaceada básica. Não é? Faz parte, acontece. Ninguém falou que ele não poderia esconder as peças. Eu até fiquei pensando, de repente, se eu vejo ali, porque essa edição eles estão se ajudando muito, né? A gente vai convidar. Aqui, aqui, família. Olha o card aqui. Não, e eu ia pegar, eu ia esconder mesmo. E ele falou que ficou encurralando ela pra diminuir o espaço que ela teria, né? Então ele reduz as possibilidades, as chances da Alane de também se sair melhor na prova, tá? É, mas aí complica que ele também não se sai, né? Porque você presta muita atenção no mundo do outro, acaba se prejudicando. Exatamente, eu sempre falo isso, né? Quando você presta atenção no outro, você vai chegar no outro. Quando você presta atenção em você, você vai chegar no seu melhor potencial. Ele nunca iria bem, porque ele tava preocupado com o outro, se o outro ia conseguir pra prejudicar o outro. Não tem condição, né? Se tá ali... Ser um bando desse. Ai, achei... E olha aqui o card, eu vou esconder. Ok, rapidinho. Agora você ficar ainda, né, tentando atrapalhar a pessoa. Coisa de gente ruim, não é? É coisa de gente ruim. De gentinha, como falou aqui, ó. Invejosa. O Alfredo, trapaceiro, sujeitinho e hominho. É difícil, minha filha, é difícil, porque ele vai só piorando a imagem dele, né? Fazendo com que as pessoas desgostem. E a Camila? Camila, ah... Não, eu digo, o Buda, o problema do Buda, tá? É que ele tem uma cara de legal. Já nem tem mais, tá? É uma cara de legal. Eu acho que ele tem uma cara de legal. Já ficou, ó, um bolsinho. Mas olha, o malandro, ele parece, sabe o quê? O Augustinho Carrara. É o tempo todo, ele querendo se dar bem em cima dos outros, achando mais esperto que todo mundo. Passando fofoca, criando intriga, quer prejudicar as pessoas. Tanto que eu sempre falo, né? A maioria das tretas que tiveram ali, quem foi passar a fofoca, ou foi o Lucas Buda, ou foi a Lady Ellen, né? São os dois que acabam tendo a língua maior do que o corpo. Porque assim, fofoqueiro, fofoqueira, a gente tinha ali Michel, né? Temos o Bin Laden. Mas é de ficar fazendo fofoca, não de ficar levando e trazendo uns assuntos mais sérios e fazendo intriga entre o povo, né? E é inveja, é inveja pura. A Lady Ellen também tava ali, né? Desabafando e tava falando mal do Davi, né? Claro. Porque ela é outra invejosa. Ao invés de ela também focar nela, ela quer focar só no Davi. Só no David. É, eu falo que isso é encosto da Vanessa Camargo. Que vai saindo aí, a pessoa fica Davi, 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 Davi. E agora é a Lady Ellen tá com esse cargo aí. Mas ali chegou na final junto com eles e tal. E ela comentou que, poxa, eles estavam se achando muito na prova. Já tava como se a prova tivesse ganha. Então ela fica bolada também, né? É, ela tava falando, né? Que os fadas estavam ali com cara de enterro, entendeu? No quarto. Todo mundo com cara de enterro. Que o Davi é muito ruim de prova. Mas assim, o Davi, ele não é ruim de prova, não. Porque ele fica sempre batendo na trave. Seja a prova de sorte, resistência, habilidade, agilidade. Ele tá sempre no top. Agora, a pessoa ficar ali querendo, né, debochar. Ela tá fazendo chacota do Davi, mas sendo que ela também foi péssima. Não, mas então. Mas, poxa, ainda quase pegou a liderança. Ficou entre ela e a menina ali. Ué, mas não ganhou, amor. Porque dessa vez você também se saiu um pouquinho melhor. Porque tu já tá na posição de debochar. E esse rapaz também que sempre bate na trave. Será que é carma, alguma coisa que ele tá tendo que pagar? O Matheus. Não, o Matheus já foi líder. O Davi. Ah, o Davi. Ah, eu acho que não é pra ser. E a liderança de resistência, bate ou não ganha, mas pelo menos bate e volta. Exato. Porque quando a pessoa pega a liderança, ela fica muito tranquila. Se você não pega, não ganha a prova, você se mantém mais atento, mais ligado. Porque você não tem esse privilégio. Então você tem que estar mais atento no jogo. Eu acho que isso acaba sendo bom ali pro Davi. Eu já falei, né, outros participantes também que foram muito bem no reality, não necessariamente ganharam prova. Ou se ganharam, foi bem na reta final, falei, né, Manu Gabá. Beijo, Juliette. A gente teve Juliette também. Vários participantes e isso mantém todo mundo muito ligado. São participantes que vão super bem. E no caso do Davi, se mantém igual, eu acho que não tem que ganhar nada. Aí, ó, essa é a cara ali de enterro que a Leide comentou. Ué, mas olha, aí ela vai ficar comentando que quando eles perdem, eles ficam com cara de enterro. Mas eles não ficam não, né? Eles não ficam não. Não, falou que se eles tivessem ganho, eles estariam ali na sala, gritando. Eles estão com cara de festa, comemoração. Ainda assim, eles se deram bem. Estão lá, fazendo fofoca, criando intriga. Adoidado, não é mesmo? Exatamente. E, olha, o Buda, ele faz essa revelação, né, da trapaça, dele ter escondido. A galera fica bastante chocada. E a Leide, né, ela fica ali também nessa conversa e ela aproveita da atualizada também. Ela diz que nessa liderança que passou da Giovana, o pessoal não sabia. Ela já faz a revelação de que ela recebeu um alerta. Um alerta, exato. Então, isso já não foi legal. Já repassando uma fofoca, por quê? A pessoa, quando é fofoqueira, senta uma outra fofoqueira do lado, vai vir fofoca, arroga. É a Leide X. E olha que ela tá nesse novo VIP da moça, né? Exato. Jesus. Então, assim, eles não têm muitas essas informações. Tanto que eles não sabem que a Beatriz, na última liderança dela, ela acabou ganhando o Ninja. O Ninja, exato. Inclusive, não estão acreditando. Não estão acreditando. A Fernanda, na liderança dela, foi uma das poucas também que conseguiu ganhar esse Ninja. Ninja, mas a maioria ali, eles não estão acreditando nessa coisa da Beatriz, né? Ter ganhado esse Ninja, não. Eu ia, eu ia. Porque são sinais que o público manda, né? Se tá bom, se não tá bom. Se você não viu, alguém te falou, ela te falou assim, ah, eu ganhei Ninja. Igual o Buda, por exemplo, mais cedo, tava falando pra Pitel, que na liderança dele, ele ganhou Ninja e não foi nada de Ninja. Foi alerta. Pra mim, não ia ser novidade. A mulher acreditou. Eu ia falar, a Bia ganha Ninja, tá certinho, né? Agora, uma Giovana do Pezinho ganha um Ninja, aí já é mais difícil. O público não vai sair dando Ninja pra qualquer um. A Bia é a caçadora de camarotes, na real. É a caçadora. E olha, você também tem que fazer uma conta básica. A pessoa foi líder, indicou alguém. A pessoa saiu Ninja. Aí o público também já faz a conta básica. Eles também, lá dentro, tem como ter essa noção. Essa noção, né? Olha, Tainabê, Lady ganhou a prova com a Giovana. Mais ou menos, né? A líder é a Giovana. É, não, mas assim, ela teve, ela teve ali, realmente, o seu momento de brilhar. Mas é o que eu falei, por causa disso, porque ela se deu melhor ali nessa prova, ela acabou ali, né, se achando na posição de criticar, de julgar, de debochar do outro, né? Porque também foi bem, passou raspando. É o jeitinho dela. É o jeitinho, né? A Lady ainda disse ali que o Matheus e o Davi deviam estar achando que eles tinham ganhado, né? Porque foram duas duplas de mulheres e ela já estava fazendo essa referência de um machismo, né? Vindo do Davi, achando que porque ele era um homem e ele estava contra as mulheres, que ele iria ganhar mais fácil. E isso não acontece bem assim. Não deu bom, né? Venceu apenas a primeira etapa. Foi, foi. Agora, a Lady, ela fala o seguinte, são as aspas da Lady. Eles já estavam na cabeça dele, sabe o quê? Fudeu, eu sou um bom pra caralho, com duas duplas de meninas, vão se fuder. Quem se fudeu foi quem? E aí ela fica nesse tom, tá vendo? Estigando, provocando. Imagina essa garota líder, que tudo ia ser esses papos de agora. Ia ser o caos, né? Ela ia conseguir superar a Karol Kuká. Já ia só bater a trança, chegar batendo a trança dela, que imagina. Que eu lembro do Brasil todo querendo tirar a Karol Kuká, ela vai ganhar liderança, né? Ia ser tipo a Lady Ellen virando a líder agora. Ah, isso é o co... Olha a galera com a gente, Carmen K do Briclub. Fernanda foi ninja por ter puxado os puxadinhos. Ó, a Tatiana, o que eu ia avisando aí, ó, que não pode ficar fazendo spam. Atrapalha o papo da galerinha. Olha, gente, agora, a própria Giovanna, né, como a gente tá falando, chegou a dizer ali que ela não acredita, né, possível. Como é que a Beatriz conseguiu ganhar esses ninjas ali? Realmente vira um debate, né? E o Bim, ele fala que independente do que aconteça, eles têm que focar agora na Beatriz. Ele já tava falando isso desde a festa, né? Tá obcecado agora que tem que botar a Beatriz. Porque, segundo ele, o público leu essa questão da Sabrina Sá. de lá derrubar, tá abrindo a Sá. Sério isso. Muito grave e isso deve ter ficado repercutindo muito. Eles têm que aproveitar agora o momento. Interdição da família já, né? É. Pode assim, a família, ó, quero tirar. Vamos lá, chama de Olone, porque o rapaz tá viajando. Até a mãe do Bim vai votar contra o Bim. Tá viajando! É, meu amor. Para! Agora, o Bim fala o seguinte, não é possível que isso não tem peso lá fora. Lá fora não vai soar legal. Esquece! Então, assim, ele fica fazendo... Insistindo, né? Essa pressão em cima de todo mundo pra colocar a Beatriz no paredão. Mas, assim, é aquilo que eu tô falando. Eles ficam divididos, né? Porque vai de novo colocar a Beatriz no paredão? Então, mais uma vez, você vai colocar uma pessoa que tem chance de voltar. Então, agora é uma conta que não fecha muito na cabeça dos outros. Que também querem garantir o seu lugar no top 10. E acham que, por exemplo, um Matheus seria uma melhor opção pra ser eliminado. Mas ele tá em... Será que ele tá afim dela? Você acha? Não sei, né? De repente, assim, veio um lampejo na minha mente. Que ele já tinha elogiado, né? O caráter dela, não sei o quê. Agora tá com um ranço muito estranho. O que é porque a garota acabou de voltar? Às vezes acontece isso. Já falou com todo mundo. Todo mundo que ele falou, falou, não, não precisa. A própria Giovana agora... E ele tinha elogiado ela, né, uma vez. Não, falou que aqui fora, ele casava com ela. Porque ela é uma menina de caráter e tudo mais. Eu me lembro, me lembro bem. Agora pegou esse ranço todo. Todo mundo caga pra ele ir pra opinião, né? E as meninas comentaram ali, a Giovana e a Petel, que o Brasil, o público dele tá cagando pra isso. Cagando, ó. Não tá nem aí. E ele insistindo nessa história de botar ela no paredão, né? Insistindo. Agora, gente, o Davi, ele tava lá enquanto o pessoal ali, fofocava, falando já dos outros, de jogo. O Davi ainda tava tentando superar, né? Ele chegou ali a dizer pra Isabelle que é muito difícil. Maninha ficou ali dando um carinho, dando um cheiro. Ai, maninha! Puxa amiguinho no maninho. Você se esforçou muito. Você é muito esforçado, Davi. Você é muito guerreiro. Você e Matheus... Isso que é a amiga, tá vendo? Ficou ali levantando. Ai, maninho! Que que é isso? Maninho arrancando os cabelos. O look de hoje, vermelho da Mônica, né? É. Novidade. Eu nunca tinha visto. Ela ficou bem de vermelho. Não é? Primeira vez que tô vendo ela de vermelho. Primeira vez. Primeira vez. Novidade. E aí, tava lá consolando o maninho, né? É. É bom que se ela precisar atingir a roupa, pega o guarda-roupa todo e já atinge de uma vez. Tudo vermelho, né? Não mancha as roupas, né? Não mancha. Se lavar, bota tudo o guarda-roupa da Mônica ali pra lavar tudo vermelho. E aí, quando lava, já sai ali a água de Chico da máquina, né? E se ficar também naqueles dias, não vai ter muito problema. Que horror, ô, gato! E aí já mistura ali na cor babado, né, gente? Que horror, né? Beleza, e olha. Verubinho observa, observa e deduz errado. Distorce tudo. Ele tem uma visão de jogo de centavos, desde o início. Pensa muito errado. Pois é, ele faz umas análises na cabeça dele que só faz sentido na cabeça dele. E o pior, ninguém dá ali um choque de realidade nele, né? Falando pra ele tomar um rumo certo. Não, nossa! Ninguém dá! Fernanda aí na última festa, sacudiu ele, botou de cabeça pra baixo. Não adianta, amigo. Não adianta. Não adianta. Virou as costas, ele vai lá, faz tudo errado. É isso que eu falei, intervenção familiar ali. Nem todo mundo que você dá o caminho vai querer seguir o caminho direitinho. Capaz de se perder ainda. Capaz de se perder com o mapa na mão, minha filha. Sim, gente! Agora, o Buda, ele chega ali a fazer uma fofoca e ele diz o seguinte. Fernanda, quando o Tadeu falou que a Cunhã e a Lani foram eliminadas, você deu uma gargalhada, aí a Fernanda, mas foi porque eu pisei na bolinha. E o Buda, ele fala, calma, deixa eu falar. Eu vi que você pisou na bolinha, mas a Cunhã ficou muito puta, porque achou que você tava rindo dela. Que que é isso? E aí, o Buda até, ele fala, né, ali com ela, que realmente viu que ela tava rindo, mas a Fernanda não gostou. E ela rebateu na hora. Eu pisei na porra da bola e quase caí feio. Acha que eu vou rir de alguém? Sai fora! Quem faz isso são os outros. Aí, o Buda, ele fica um pouco assustado, né, e ele já fala, a cara dela te fuzilando. Aí, a Fernanda regala o olho e fala, depois eu vou falar com ela se ela tá pensando isso realmente. E, de fato, ela não pensa duas vezes, né? Nossa, aí chegamos nessa fofocada do Buda, não é mesmo? E aí, olha, o Buda, ele já cria essa intriga dizendo, olha, ela ficou puta, a Isabelle ficou chateada, que você ficou rindo dela, eu vi a cara dela te fuzilando. Por isso que não ganha liderança. Porque ainda tá prestando, tava lá atrapalhando a Alônia e tudo mais, ainda prestando atenção na Isabelle. Aí, passa fofoca errada, aí não vai bem na prova. Não ganha. Não observa as coisas direito, já passa errado. Porta pra ele ser do líder três vezes. Isso não é nem telefone sem fio, né? É só o sem fio, o telefone já se foi. Soltar só um trechinho desse naipe da fofoca? Só um trechinho, menino! Não, eu pisei na porra da bola e quase caí feio. Tu vê que ele passa assim, ó, acabei de passar a fofoca, hein, pra você. Não é, meu amor. Só que ela não aceita isso, né, gente? Nada a ver, ainda vai ficar como a que tava rindo da cara das meninas. Jamais! E aí, a gente tem um momento em que a Fernanda, ela vai ao quarto pra poder esclarecer essa fofoca do Buda. E ela diz, né, que, olha, realmente, eu vim aqui esclarecer, porque me passaram uma informação, né, falando ali o Buda pra mim que eu estava rindo de você porque você teria sido eliminada, desclassificada da prova, quando não aconteceu dessa forma. Então, ela vai lá mostrar o que que aconteceu. Ela fala que ela pisou ali na bolinha, como ela já tinha explicado anteriormente. Só que ninguém imagina ali nos fadas, vocês observaram, a gente mostrou antes, tava o Davi na nostalgia melancólica, ó, meu Deus, a prova, os fadas, né, em velório. E a Fernanda chega ali colocando o pé na porta e fazendo esse expose do Buda. O Buda veio me contar uma coisa que eu nem imaginava. E ele chegou pra mim e disse, pô, o Ian tava olhando pra você do outro lado como se você tivesse rindo dela e da Alane. Eu só pisei numa bolinha, tava rindo da bolinha. Então, eu queria saber se era isso. Aí, a Isabelle, eu? Negativo. Ele falou isso, maninha? Chocada, né, a Isabelle recebendo. A Isabelle só esperando uma deixa pra poder pegar esse arco e flecha cheio de poeira e aranha dela. Não, e a Fernanda, nesse momento que ela vai lá levar a fofoca... A cara dela. Já pegou a batata? Joga pra outra. Fazendo uma bolinha e tava rindo da bolinha. Aí, eu queria saber se era isso. Ih! Tá, e a Alane, olha a cara da Alane. Volta um pouquinho no frame. Olha só, Alane. Indignada, prestando atenção. É a Beatriz também. O que pega na cara da Alane ali, ela até revela nesse momento, é que, gente, a Fernanda veio aqui. Vocês estão entendendo que a Fernanda veio aqui? Ela não tava conseguindo fechar essa simples conta. O que essa música tá fazendo? Fernanda entrou aqui no quarto pra chegar a esse ponto de colocar os pingos nos rios. Então, a Alane já fala, é muito mais grave do que parece. Não é só essa situação. Ele já deve ter passado muitas outras fofocas erradas e intrigas. E agora, ela já tá desconfiando e veio aqui conferir se realmente a história que ele passou foi verdade ou não. Aí, esse caso aí, a Fernanda vai lá. E os outros casos que tiveram outras fofocas e ninguém foi resolver esse babado? Agora, temos que elogiar a nossa querida Guerreira. Ela pegou o arco e flecha. Ela pegou e ela foi. Tava enferrujado, mas ela falou, dá licença, dá licença, deixa eu passar aqui manhinha. E ela vai lá resolver o B.O. Eu vou de vermelho fazer meu barraquinho. Quem é essa menina de vermelho? Fazer meu barraquinho. Eu vou questionar, né? Pois é. Foi lá esclarecer tudo. Porque se a Fernanda também teve coragem de sair da cama dela, do quarto dela, ir lá no outro cômodo, no quarto das adversárias, pra esclarecer... Eu sou guerreira. O mínimo que ela podia fazer é pegar esse arco e flecha dela mesmo e ir lá tirar a satisfação, tá? Agora, a Isabelle, ela chega ali já na cozinha e ela vai dizer, né, que ela não estava achando que a Fernanda estava rindo dela, que ela nem tinha pensado nisso e que realmente isso chocou ela quando ela recebeu essa informação. O que é isso? Qual é essa? Então, a Isabelle, ela vai, lembrando que a Lani também, né, fica muito indignada, vai atrás. Que você sabe, quando tem um barraco bom, sempre tem alguém, pelo menos, um esmuto pra fazer a cobertura, né? Isso, a Lani, ela gosta também de um barraco. Ela ficou fazendo um deboche pra cima da Vanessa, da Yasmin. É, eu falo que quando é assim, é a pessoa que já tem vocação pra jornalista. Ela já tá ali cobrindo pra saber tudo como é que foi. Ela faz a cobertura dela, ó. E a Lani também tá ali, porque qualquer coisa, ela se mete junto, ela faz o barraco junto. Não, e aí ela fica... Essa cara. Peidei. Que que merda é essa bunda? Olha só, tu tá ficando meio rodeado. Já tô sentindo o cheirinho de merda. Cheirinho de merda. E as aspas da Isabelle são as seguintes. Eu tava ali pensando na minha coisa que deu errado. Negativo. E aí o Lucas fala, mas eu não fiz fofoca com o Ian. E a Isabelle? Ela veio se desculpar por uma coisa que não fez. E aí o Lucas, eu falei que você poderia ter ficado chateada por ter rido no momento que ele falou que elas estavam desclassificadas. Aí a Isabelle, você, Fernanda, não riu por isso. Então, não tem por que se desculpar. E aí, claro, a Isabelle já fala até diretamente com a própria Fernanda, que se ela não fez, não tem que se desculpar. Que feio foi o Buda, né? Que ainda criou esse climão de que ela ficou puta e tudo mais. E aí a Fernanda, né, até fala, não, tá tranquilo. Tá resolvido, então, a história. Fica tudo ali no toba do Buda mesmo, né? É bom demais você ver ele ali agora sendo arregaçado na cozinha, na frente de todo mundo, né? Literalmente a bunda ficou descoberta nessa fofoca, não é? Ficou descoberta a bunda. Ficou um frio. Menina, a bunda tá gelada. Olha o climinho, olha o climinho que as meninas chegam. Pode ter ficado chateada, porque você riu bem na hora que ele fica... Olha o paredão, já bota o paredão da mulher a galera. É, bora galera a mulher. Olha. Eu falei pra ela, sim, eu falei pra ela, sim. Que, 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 que? Que, 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 que. A língua da Lady nem aparece mais, você vê que ela já engoliu, tá? Ela fica só no modo operativo jornalista. Tá mastigando, tá mastigando. É que tá gravando. quando é assim, tá gravando na mente pra poder repassar tudo errado e distorcido depois a pressionar atenção na fofoca é, garota, agora, a Isabelle ela já passa o recado dela ela já diz que realmente isso não aconteceu, não é legal de ser feito, e ela fala que realmente ela ficou muito estressada que ela não gostou nada disso acontecer, a Isabelle até diz ali, mana, fofoca é horrível fofoca destrói vidas não te emprenha com isso não aí o Buda fala, eu não fiz fofoca e a Isabelle, ela finaliza e foi o que então isso? porque ela veio pedir desculpa por uma coisa que não fez então assim, ele ainda tenta dizer que não, não foi bem fofoca é, não sou fofoqueiro imagina ele faz a fofoca assim exatamente o nome que tem mas não é só passar a informação, ele criou uma intriga, porque ele já fez uma leitura de que vi o olho fuzilando ele não falou sim ele fez a fake dele, na cabeça dele não foi hipoteticamente ele já falou que olhou e viu que ela fuzilou, não foi? passou já essa reação é isso que causou o incômodo depois ele vai tentar se retirar no cacá, 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 cacá não, assim como ele tentou também criar isso pra cima da Fernanda e a Fernanda fala não, não tava rindo por causa disso ele achou, né, na cabeça dele bem feito ela estava gargalhando por causa da desclassificação das meninas e no final das contas não era não, não era isso e aí ó, bunda descoberta realmente exato, no começo ele criava essas intrigas e não ia pra cima dele porque a galera já ficava muito emocionada partia pra tretar um em cima do outro igual galo de briga agora não o pessoal já pega o fio quer saber de onde surgiu o que que tá passando vamos resolver agora então é o fim do programa um ponto para a guerreira um ponto pra loba um ponto pra guerreira um ponto pras duas pra Alane não Alane só foi acompanhar é isso porque o que tava acontecendo era chegava, né a situação em cima da Isabelle Isabelle não fazia nada chegava a informação em cima da Fernanda Fernanda Camargo mas ela tá mudada Isabelle desde a última festa tá conversando de game com a galera agora já me parece que as duas estão querendo alguma coisa tão fazendo ali questão do top 10 vamos dar uma olhada aqui no super chat incentivando a fofocada na madruga Rosival só pela cara da Bia adorei a vitória da Giovanna tu gostou da vitória da Giovanna tu gostou de ver a desgraça da Bia Jesus amado imagina a Bia também de novo não tem como exato olha lá a Andressa falando aqui com a gente eu racho o bico com vocês Andressa Mendes é o que a gente fala, né ai eu não sou cuscos pra morrer bofada Davi campeão na hora que a Índia enquadrou ele ele quase engasgou ela já falou que não é pra chamar ela de Índia sim é indígena ela não gosta exatamente não, acho que é errado também tem que chamar de indígena mas tem que saber diferenciar sim, querida exato porque ela é descendente descendente e tudo mais olha a Patrícia Patrick Rocha aqui do Bireclama falando ela acordou finalmente, né gente já era hora nossa nome de Jesus eu já tava achando que na verdade não era cunhã nada era bela adormecida né mas pelo visto finalmente no fim da história ela acorda pegou o arco e flecha dela a princesa ela acorda só tem que tomar cuidado que tá enferrujado não pegar um teto o pessoal fala que é a Mulan né que é a Mulan ai a Mulan também ela tem o auge dela ela vai virar lutadora na casa hoje que ela parece a Pocahontas a Pocahontas quem tu acha que parece mais Pocahontas ou a Mulan a Pocahontas era o que? era guerreira também a Pocahontas? guerreira era mais guerreira era mais não, era porque era da floresta né eu acho mais uma coisa mais de um guaxinim eu acho que a aparência é mais de Pocahontas mas a coisa guerreira é mais Mulan a Mulan parece mais guerreira a Mulan é espada espadachim e é assim China né outra história não sei não sei se é Japão não sei Jesus gente eu não vi Mulan eu sou muito novinha olha lá a galera chegando glória bom tia hoje não é o vivo mas olha a Giovana disse que irá colocar o Davi no paredão falou a Flávia Maria olha mostrando as belezas de Nantucket acordou de tanto Davi falar na orelha dela nossa finalmente né finalmente né valeu a pena todo o esforço perdeu a voz perdeu a paciência perdeu festa quase perdeu a amizade com ela também né nossa de tanto que ele insistiu mas depois ela agradeceu falou graças a Deus e me tirou desse buraco né Davi trouxe uma luz pra mim exatamente agora gente a Isabela ela desabafa ali né falando quão perigoso isso pode ser se por exemplo a Fernanda não fosse ali olha o que poderia acontecer quem sabe isso virasse até motivo de voto a Beatriz ela desabafa e ela fala esse aí rapaz do céu o Buda deve ter vários sonhos com a gente a noite viu Jesus de Nazaré aí a Alane ele saiu agora e falou eu não fiz fofoca se isso não é fofoca eu não sei o que é ele não tira o olho da gente e a Isabelle ela já desabafa também ela fala eu não parava pra perceber e aí a Alane finaliza é uma coisa que puxa e a gente sente aí a gente olha né a Alane dizendo que a questão dele ficar observando era tão grande que ela percebia meio que chamava aí quando ela olhava assim tava ele olhando pra ela e eu sou meio assim também a pessoa às vezes tá longe se sente eu sinto tem uma coisa assim né será que é o que isso não é é sei lá não sei mas eu sinto uma coisa estranha se sente observada aí você olha a pessoa tá observando oi querida esquisito isso né mas a Alane falou que ela sentiu isso com certeza né inclusive ele prejudicou ela essa parte ainda não chegou nela pois é a poderia né porque ele falou ali pra todo mundo já aproveita já podia já por exemplo rolar uma briga entre os gnomos aí eles dedurarem olha só ele falou que ele escondeu o card mas aí quem teria que ir lá é uma Lady né é um pessoal ali a Lady Fifi toda vida né até uma Fernanda também olha Rosival Rosival Fernanda na fazenda pessoal já querendo alguém que vá lá bata de frente o problema da Fernanda ela vai querer ficar no quarto também ali né na fazenda apesar que não né porque no BBB as pessoas ficam mais introspectivas por exemplo Cesar Black na fazenda era planta chorava 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 foi pra fazenda deu a louca surtou virou vilão não e na fazenda você tem mais coisas pra fazer ali né você tem as tarefas dos bichos tem que limpar uma bosta de um cavalo exato mordendo uma vaca mais cedo inclusive eu vou comentar aqui uma conversa que a galera tá batendo ali tava MC Bin Laden dentro do quarto estava a Fernanda e eles estavam falando sobre esse reality show o cara a fazenda e o MC Bin Laden falou você acha que algum dos participantes entrou aqui vai pra algum outro reality ainda quem vocês acham e a Pitel comenta o David disse que se ganhar se não ganhar ele vai aí o Bin Laden pro chapéu aí a Fernanda é a cara dele chapéu é a cara dele vai se dar muito bem cuidando daqueles bichos ele é forte ele tem essa coisa vai se dar muito bem no programa e a Pitel comenta ele disse que se não ganhar vai pro outro ano passado o Black foi e o Bin Laden comenta acho que a Bia iria a Fernanda fala que a Bia vai pro No Limite e aí eles dizem que eles disseram ali em casa Bia vai ficar rica não vai pra lugar nenhum Pitel, Fernanda e Buda disseram que não vão pra reality nenhum mas chega é eu acho que não também mas você acha que Davi iria pra uma fazenda por exemplo? a Fernanda eu acho que não iria talvez uma Lady Ellen eu vejo uma possibilidade eu percebi o interesse do próprio Bin Laden quando ele fala isso ele já puxa né fulano falou que iria né o Cisinho Carelli é a cara do Carelli botando o Bin Laden é a cota de famoso gente ex-BBB não precisa disso Carelli pois é você tá vendo que o rapaz tá entregando no BBB né Davi e Beatriz quando saírem descobrirem que estão famosíssimos publicidade já tem coisa fechada não vão nada eu acho uma vibe de piquijudo vigor assim devem aproveitar eles bastante ali na Globo pra fazer algumas coisas porque ó tem aquilo também vai pra fazenda depois é meio que cortado não entra nunca mais nem pra fazer figuração César Black só tá lá Globo Espetacular como é que fala lá Record Espetacular eu não sei Domingo Espetacular pois é a Cali também pois é aí já voltaram pra terra da Cali já fica por lá mesmo vai ficar só na Record Exatamente depois pra voltar é difícil fazer essa movimentação por exemplo que a Jojo Todinho fez Globo Record Globo não é pra qualquer um não minha filha é complicado ali Sabrina Sato também fez mas você vê que é um em um milhão que consegue passar por emissoras e voltar depende do seu engajamento olha lá galera aqui com a gente Fone Play não pode sair e ir direto pra Fazenda ele entraria com uma torcida gigante já é o prêmio não ajuda não seria do Carelli não sabia isso olha muitos falavam que o César Black era favorito ia ganhar foi injustiçado chegou lá como saiu vergonha olha só a Lani ela fala o seguinte sobre o Buda que eles abriram os olhos agora com o Buda e ele que não perde por esperar acordaram a Fernanda diz o seguinte a Lani fala o seguinte sobre a Fernanda ela veio aqui esclarecer tudo imagina as coisas que ele olha e leva pra lá nesse negócio de olhar ele deve olhar as coisas tirar conclusão ir lá falar e não ser verdadeiro eles os gnomos devem achar coisas que a gente nem faz e aí eles começam a ver será que essa rivalidade toda que existe no grupo realmente entre Fernanda por exemplo e a Lani é isso tudo será que eu também não fui influenciado por alguma fofoca que eu não fui conferir e tive como certa achei que era verdade então agora tudo fica muito duvidoso será a Fernanda era assim tão ruim como é que vai ser essa história agora é complica pro rapaz que a galera tava comentando que ela acaba jogando ele já no paredão porque já vira um motivo de voto lógico já e bem explícito porque fica uma dúvida na cabeça do povo o povo vai falar o que então vamos botar ele no paredão que aí o público vai decidir vai tirar essa nossa dúvida e aí resolve eu tô doido pra finalizar essa história da Camila no bate-papo com a Thaís Versosa todo mundo ali eu já falei que eu tô doido pra ver esse babado acontecer Camila pediu pra participar tu acha que a essa altura do campeonato depois de tudo que já rolou vai tem que ir o BBB só está acontecendo até agora por causa desse momento eu acho que o Boninho não importa porque ele concordou com o seguidor que comentou que ela estava sendo muito biscoideira amor, cancelar o gringo argentino ninguém estava ligando mesmo nem queria entendeu? ninguém nem estava fazendo questão agora cancelar a participação da Camila cancela o bate-papo nem precisa mais já não basta porçarem as asinhas do Ed da moça é, é se não tiver isso me recuse nossa, ó audiência lá em cima depois Boninho bota lá no negócio os globos imagina Gabi, o Brasil todo esperando a eliminação desse homem só pra ver essa Camila e essa Camila não vai viado mas assim aí não vai ter como vamos esperar né ela falou que ainda está no papel que ela é mulher dele e que ela quer estar lá que ela não está divorciada ainda olha a galera aqui com a gente Sônia Maza Camila está no Canadá menino é, a Camila está ganhando dinheiro é online liga pra ela online é, está toda linda lá, falou que agora é amor próprio está só se cuidando é, a coisa mais é triste né, que aí a pessoa só liga pra essa questão do amor próprio exato quando termina ou quando está com algum problema no relacionamento se começasse já o relacionamento com o amor próprio em dia às vezes nem teria entrado é porque o povo quer se cuidar só depois que termina né você vê mania ela está se cuidando já não precisa terminar porque aí quando o Davi sair mania toda lindona cabelão já bota um cabelo pra jogar na cara dele porque olha é difícil né muita coisa que o Davi tem que ficar ali sendo forte né então ela já quer chegar guerreiro aí vai deixar pra se arrumar só depois que terminar não quem é isso vambora galera galera mulheres olha são maravilhos bolinho coloca logo os irmãos pra trollagem pra reanimar o jogo olha eu acho que já foi o rap a mulherada pira com clueca nova na casa só pra o que ilustrar a reta final do jeito que tá qualquer coisa vale essa altura é dependendo assim se ficar um marájimo muito grande quem sabe na semana que vem tá então ok vou concordar com você porque assim o Manaus né bota porque a liderança da Giovana novamente vai ficar um marájimo né parece que a gente tá prenda mesmo né essa menina aí ninguém vai nem perceber pensando bem boninho já tava na liderança né da Giovana vai ser joga o rapaz de repente até dá um match com ela às vezes pensando agora que nesse BBB tudo é sinal né é um sinal que era pra ter esse argentino eu não tô fazendo muita questão mas aí ó era pra ter sim bota esse gringo aí repetiu a Giovana eu acho eu acho só que aí teria que cancelar o paredão né o que? é só uma visita gente o pessoal faz um drama parece que vai entrar o Fred Grugue assassino com faca lá dentro só um bonitão ali entendeu vai nem chegar com uma mala muito grande que é só há pouco tempo entendeu olha a Flávia essa jerônica favorece as fadas maravilha a dinâmica da semana é porque a casa toda coloca ali dois no paredão isso daí dá possibilidade do jogo ficar mais equilibrado né porque semana passada era tudo contra as fadas ó a Jennifer tá falando eu tô só pelo bate-papo com o Buda não é o Brasil todo está nesse momento né mas vale lembrar que antes disso tudo a gente ainda vai ter esse bate-volta e o rapaz ele pode acabar voltando né imagina e já aconteceu isso dele bater ali no paredão ai agora é o momento e ele se livrar não e ele se livrar no bate-volta não eu fiquei sozinho o Brasil inteiro né eu não lembro nem com o que que ele foi mas eu continuei falando que eu queria eliminá-lo que eu queria ver o bate-papo já com a Camila agora essa semana parece que teremos outras oportunidades quem não tá nem ligando é a Giovana do Pezinho que o quarto foi liberado ali né e ela já falou olha me livrei ela recebeu ao todo 17 votos na casa né ela já tinha visto isso da outra vez sabe o que ela falou que vai continuar 17 votos né ela ganhou a liderança para o terror das inimigas é ela querida o Brasil pode até querer tirar ela que ela não vai sair que ela vai ficar ganhando liderança acho que o sujo fica bolada é tá pensando o que agora ela leva ali o VIP né junto com ela o Bin Laden chega a dizer ali né para a Lady que ela tem que parar né dessa coisa de ter dó de votar na Bia que ele quer realmente fazer com que todo mundo ali pegue esse voto na Bia mas é complicado né porque assim nem todo mundo quer seguir essa ideia eu não sei o que que tá faltando eu acho que alguém ser um pouco grogoseiro com ele assim tipo olha só rapaz não vou todo mundo tá falando que não vai não vai não vai para de palhaçada você não é o líder fica na sua e a Lady não quer também tá se fazendo de desentendida ali que que essa menina tá chorando ali que ela já viu o ponto de tudo de parente tá chorando de novo aí dessa vez não mandaram o primo da Bia é ó os funcionários da Ami só foram ali pra dar uma limpada no quarto tá chorando é o que a cachorrinha e a cadelinha que tá chorando parente deve ser parente não é a família mas nada do primo da Bia que da outra vez tinha foto do primo da Bia pra lá pra cá Sônia Marz olha socorro a terceira liderança eu cancelo o Globoplay minha filha não é tem que fazer igual o povo faz com o Play Plus eu só não cancelo porque eu comento aqui em casa já fica uma televisão ligada a gente acompanhando isso o tempo todo olha é que jogada maravilhosa o povo falando dessa questão ali do Bin Laden querer colocar a Bia no paredão mas maravilhosa mesmo vai ser a rejeição que ele vai sair o Bin Laden porque ele tem essa chance ele sabe também que tá com essa mira e vai ser maravilhoso a gente poder quem sabe ver um paredão de Bin e Buda no mesmo paredão aí fica aquela tristeza do povo querer tirar uma dessa vez deve querer tirar o Buda será? é né porque o Bin né porque o Bin né só tá chatão tá chato demais com essa história a vontade é eliminar já os dois né fazer uma eliminação dupla já tira todo mundo com B da casa aí entra a semana Buda Bin Beatriz não aí a Beatriz também vai ter que sair todo mundo com B é mas o nome do Buda é Lucas né vai dar ruim sai só o B é olha lá Rita de Cássia aqui do Beret Club falando na situação do Buda me lembrou do Lucas com a Jéssica da Coroa Kai do BBB 18 tá falou ali lembram Kai Gabi será que o nome do Lucas é sugestão de infiel será? eu não me lembro disso Jéssica da Coroa Kai a Jéssica da Coroa Kai eu me lembro a da Coroa Kai não sei o que mas não me lembro é teve a levanta a cabeça a Coroa Kai e teve a outra que errou que foi falar eu só lembro da outra que foi falar ah não quem cava a cova cai não sei do que lá das fotos ah essa canceladíssima eu só lembro dessa em 2018 né que foi isso eu tava nascendo gente eu sou muito novinha eu já falei eu devo ter pra 7, 8 anos olha só Fabián falando aqui com a gente deixa eu ver fala Fabián fora Buda Fabián na Fabián fora Buda olha a Ângela Ness pessoal querendo pelas costas Isabelle no paredal já a Ness tá falando agora tô só pelo anjo que seja Davi ou Bia pra jogarem a líder no monstro gente exato dessa da outra vez o Alegreta pegou ali aí o Davi chegou e falou ó bota a Giovana então se pegarem é pra botar a líder gente eu não vou aguentar também se o anjo vier uma pessoa água de salsicha não gente vamos ter gente corajosa não pode repetir ganhar sem olha a Lady ela tá obcecada pelo Davi né enquanto o Bin Laden tá obcecado pela Beatriz a Lady obcecada pelo Davi e ela aproveita o momento no quarto do líder e ela fala o seguinte o Davi tá puto né ele tá puto que perdeu a prova eles foram convictos que iam ganhar vocês viram até eles aqui dentro eu duvido que não aí a Giovana do Pezinho até fala mano que barriga é essa que ele tá e começa a falar ali do corpo do Davi né da barriga que ele tá você acredita numa história dessa tá com o rei na barriga a outra se achando que a Graciane Barbosa rainha das fit é o negócio é que pode comentar do corpo da barriga tá repetitiva também né só esse enredo que ela tem agora porque ela já tinha falado essa história lá embaixo ai não que eles estavam se achando mais uma vez tá ela falando a mesma história então mas é o que eu falei só porque dessa vez ela foi bem ela tá se achando nessa posição de ficar falando do Davi que ele é marrom só que de forma aleatória você vê que elas estão ali no quarto do líder elas já tinham falado isso e ficam arranjando qualquer motivo pra falar mal que seja a barriga entendeu comentando da barriga da pessoa que acabou de bater um prato ah pelo amor de Deus né ai socorro eu hein olha galera com a gente Flávia Maria torcer para o Davi pegar o anjo colocar a pezinho e leide no monstro não quer a Giovana líder não eu acho que tem que colocar essa menina de líder no monstro eu acho também até porque ela foi gastar card ali pra poder ouvir o papo na cozinha a galera não tava falando nada demais nada com nada exatamente mas eles gastam ali o card né pra poder ouvir esse papo da cozinha e o Bin diz o seguinte olha o Davi tá manipulando elas pra votar no Buda tá e os gnomos eles chegam a falar ali né que o Buda ele não afirmou nada sobre a Isabelle que ele não fez essa fofoca e que os fadas estão querendo transformar isso numa coisa gigante né que o Buda não tem culpa nenhuma tá é sobre a fofoca né eles sabem que essa fofoca vai ainda render bastante mas eles querem dar uma inocentada no Buda e isso vai virar uma grande confusão agora vem por aí né esse poder Coringa e de acordo ali com as estalecas do povo eles já estão esperando que a galera do Fadas não consiga comprar aí o o poder Coringa porque eles vão ter que cobrir o valor da Beatriz e do Mateus ou seja a galera vai ter que dar dinheiro a mais né porque parece que eles não tem muito estaleca pra dar e aí teriam que cobrir o valor do povo e não teriam esse dinheiro pra comprar o poder Coringa mas aí tem o perde ganha né que também pode dar uma mexida com o dinheiro da galera vai que eles tem muito mas chega lá perde sabe-se lá tudo pode acontecer não é verdade olha suas recalcadas vai cuidar do seu corpo olha Buda com a sua perna nas fadas e é horrível essa forma que elas se colocam como as donas da razão as donas da verdade né elas podem julgar quem elas quiserem a Leite chega a falar ali né que essa situação que eles estão querendo botar mais grave do que realmente foi com Buda é a troco de nada né gente porque tá no grupo deles né porque se fosse o contrário ali eles estariam em São Decidos porque a fofoca que o rapaz fez você viu que ele se esmeralhou inteiro na hora ficou gaguejando exato e a Fernanda foi a pessoa que foi esclarecer ela tá ali no quarto né também ficou caladinha só que não vai ficar porque assim essa jogada da Fernanda foi muito assim ai não nada a ver foi lá só assim ai fofalei não foi nada demais mas ela foi lá sabendo que ela ia pegar ele olha aqui ó olha essa fofoca aqui ó e jogar ela sabia né pro povo por isso que ela ficou quietinha aí agora ela fica quietinha aí tá lá o Bin Laden dizendo que o Davi distorceu tudo que os fadas estão querendo fazer toda a manipulação gente pelo amor de Deus né a fofoca foi feita a intriga foi criada e vocês querem agora passar o pano por cima a Fernanda ela ainda diz ali que ela não esperava né que a Isabelle fosse tirar essa satisfação toda e que isso fosse se virar contra o Buda mas não imaginou não passou nem pela cabeça Gabi não claro que não porque a Isabelle não faz nada né eu também ia falar vou falar pra essa garota aqui ela vai guardar vai definhar com isso na cabeça ela falou que é um um pretexto que estão criando entendeu é mas foi ela que deu isso ela que deu exatamente a partir do momento que você vai lá e expõe o nome porque ela podia ter falado ó me falaram né ela falou o nome de a Lucas Buda não melhor do que falar me falaram não fulano falou e se isso se foi então mas aí você sabe que jogou da pessoa na reta sim totalmente não é e aí tanto que ela sabe que ia jogar ele na fogueira que quando ela volta ela se explica ali pro Lucas Buda né ela fala não eu tive que falar porque eles iam achar que eu tava rindo de uma coisa que eu não tava mas pra se limpar ela sujou do outro o próprio Buda eu esperei dele ficar bolado né dela ter de tirar satisfação mas ele não você tá certíssima é então assim pra ele ok também mas a Fernanda também eu tenho que defender ela nessa situação porque por mais que ela tenha falado ela achou que fosse verdade né e aí quando ela descobriu que era mentira aí problema dele também ferrou porque ele foi inventar história que não era verídica Isabel não tinha nada ficado bolado ali não é com a risada olha a Rosângela Garcia cada um mais que querido só durmo depois de estar com vocês adoro eu adoro a Rosângela sempre com a gente olha ali ela vai inventar o Matheus da prova bate e volta mas aí pra isso vai ter que comprar o poder é eles ali do Gnobos provavelmente que vão arrematar esse poder aí olha agora o Davi realmente né ele ficou revoltado com essa fofocada toda e ele desabafou ali com o Matheus falando que a batata do Buda realmente tá assando e que a língua tá coçando pra ir falar dele não só coçando como ele vai lá né ele vai em cima do Buda pra falar dessa fofocada né qual foi parceiro e aí nós temos esse momento que o Davi ele vai lá tirar a satisfação com o Buda sobre a fofocada olha lá só que aí o que que acontece cadê o Buda o Buda tá deitadinho que não tava muito bem na hora e aí a Pitel ainda fala assim ai não tá mal e tal a Pitel dando carinho e aí acaba recusando o Davi sai né ele não quer conversar ali fora mas depois o Davi aborda ele lá fora né porque no momento a gente querendo ver né ali já no quarto embate não foi dessa vez agora o Bin ele fala ali né que ele vai chamar o Buda pra poder ir ali dormir no fadas né porque independente de tudo é bom pra poder dar uma movimentada no jogo eles trocarem né de lugar até pra ficar mais ligados no que que tá acontecendo ali agora gente a Leide ela fala né que eles tem que ficar bem atentos e são as aspas da Leide eles estão criando isso eles estão criando confusão tudo que eles querem é ficar arrumando barraco com os outros 24 horas por dia ela desabafa ali né já revoltada com essa injustiça que tá acontecendo contra o Buda parece que tá falando dela mesmo coitado né gente não tem como te defender amiga e o Buda né ele tá preocupado também porque pra ele é muito mais complicado até porque como a gente comentou né tanto Buda quanto Pitel eles estavam no VIP já era um cenário melhor e aí só poderia ficar ali né agora nessa melancolia o Buda até ele vai se justificar ali pro próprio Davi depois né na área externa porque o Davi ele não ia conseguir engolir isso se conversar ele não aceitou né e o Buda sabe também né que independente do que aconteça ele tem que se explicar porque isso vai virar uma grande bola de neve né aí ele fala o seguinte fui dar uma bronca na Fernanda não tem nada a ver com a Isabelle hoje nós estamos mais próximos me sentindo direito de cobrar a Fernanda por mais que não tenha sido ela riu na hora que o Tadeu falou que elas tinham sido desclassificadas aí eu falei elas podem ter ficado chateadas com você eu falei que elas teriam todo o direito de ficar chateadas porque estavam rindo dela porque ela estava dando risada realmente eu estava dando uma bronca na Fernanda eu estava dando uma bronca foi isso só que a gente acompanhou que não era uma bronca não era uma bronca era uma fofoca não é a gente exato não era bronca e aí aí que eu falo aí que é o problema tá eles já passam de uma outra forma eles estão lá no quarto do líder falando olha como os fadas distorcem olha como Davi manipula e olha como o Buda repassa uma história que não foi assim né porque ele passa inclusive dizendo que a Isabelle ficou puta que ela estava fuzilando com os olhos ele repassa essa informação a troco de nada exatamente o que a Lady Ellen tá acusando o Davi que ele está fazendo isso tudo a troco de nada contra o Buda foi exatamente a troco de nada que o Lucas Buda passa essa informação ali pra Fernanda claro que ele jamais imaginou que a Fernanda iria tirar essa satisfação e que a Isabelle muito menos fosse levantar da cama e ir lá colocar os pingos nos rios pra ferrar a situação dele bem feito bem feito Buda bem feito agora vai ficar distorcendo lá dissimulando a situação foi lá com os rabinhos entre as pernas eu vi que ela estava rindo porque ela escorregou na bolinha e ela quase caiu mentira ué não era porque a menina tinha sido desclassificada e ele deixou bem claro né que poderia ser a desclassificação ele só fala que ele viu realmente que a Fernanda pisou na bolinha quando a Fernanda fala ela fala não mas eu pisei na bolinha ele fala calma eu sei que você pisou na bolinha eu vi que você pisou mas quando ele passa a informação ele já revela que a Fernanda né foi essa pessoa que está sendo alvo de olhares maléficos vindo ali dos fadas não tem como acreditar cada vez o Davi ele não acredita claro né até pela cara de mentiroso que o Buda chega dá pra perceber que ele está nervoso né ele começa a gaguejar quando ele está nervoso e não tem como ficou com a bunda descoberta realmente e o Davi diz olha eu não acredito em você você fica olhando bem ou mal tentando ouvir as conversas dos outros eu já estou te observando faz muito tempo e a gente sabe que o Davi já está de olho no Buda né já é de outros paredões se não me engano foi na última festa que o Davi chegou a comentar quando ele vai lá pegar um casaco próximo ao Davi que o Davi está conversando aí o Davi fala olha lá veio aqui só pra ouvir a nossa conversa é a gente estava na cobertura ao vivo rimos a beça desse momento e eu lembrando aqui agora o paredão que eu queria que o Buda saísse foi exatamente o paredão que o Davi falou não eu quero que saia o Buda mas acabou que o Buda não saiu agora não me lembro com quem que ele foi eu acho que foi ali com alguém bem cancelado que o povo queria era Rodriguinho eu acho que era Rodriguinho eu acho que era Rodriguinho eu acho que era Buda e Rodriguinho olha lá Nadia Bonf falando eu já tive um colega de trabalho tipo Buda até ele aprontar comigo eu ia enquadrar ele mas é exatamente o que tem que ser feito quando começar a vir uma informação torta assim tu já coloca logo os pingos não existe e o Buda ele tenta se explicar e olha a explicação a justificativa que é lamentável ele fala o seguinte eu não sou fofoqueiro não tem como eu ser fofoqueiro eu estar observando fofoca porque eu fui diagnosticado com déficit de atenção pá 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 ah viado aí mesmo que você foca na fofoca alheia né amigo para mentira que ele falou isso gente aí a galera na internet ia até falando ah mas como é que é professor se tem déficit gente pessoas com déficit de atenção fazem de tudo tem todas as profissões pessoas vivem normalmente só tem um déficitzinho mas tu trata isso agora a grande questão ali do Buda é ele tentar justificar que ele não faz a fofoca né que ali por exemplo o Davi fala nas festas você fica arranjando desculpa arranjando motivo para poder fazer a fofoca e acaba entendendo tudo errado quando vai repassar já repassa uma outra coisa a gente sabe muito bem como é que essa história acontece né e aí ele fala não eu posso estar ali observando que eu não estou fazendo fofoca às vezes eu só estou distraído para olha as aspas do Buda eu tenho déficit de atenção Davi meu olhar voa e eu não estou nem me importando com o que vocês falam entendeu nem está ligando nem está ouvindo o Buda ainda continua e ele fala o seguinte eu não fico procurando saber o que vocês estão conversando não aí o Davi é uma coisa que você faz e você não percebe é normal a gente ter uma atitude que a gente não percebe se a gente estiver aqui você fica olhando assim aí o Buda fala eu sou diagnosticado com déficit de atenção Davi ele até o Davi como eu estou falando para vocês diz mesmo que você não perceba você faz isso acaba caindo um pouquinho na dele ele não vai discutir com o diagnóstico ele não vai fazer isso tudo bem que você não perceba mas se não percebe como que repassa a informação então até está explicado como ele tem essa questão do déficit pode ser ele observa a fofoca e passa tudo errado e passa errado porque não observou bem pode ser às vezes na hora se desconcentrou olhou para o lado perdeu um trecho aí quando repassa já não repassa mais a mesma coisa é um problema mas aí fica nessa eu tenho déficit Davi poxa gente para é muita vergonha alheia pior que ele acaba caindo não é gente pior que ele acaba caindo e o Davi ele vai tentando até dar uma suavizada nessa fofocada toda que o Buda cria até porque ele vai ali tenta se explicar amigavelmente mas assim não vai passar a confiar também no Buda Davi não vai ter esse tipo de atitude porque assim tudo bem né que ele foi lá pediu desculpa explicou explicou mais ou menos não colou rolou também essa conversinha no quarto de ah estão tentando distorcer mas também não colou porque ali a Fernanda ela levantou essa questão ela jogou ele lá para os cachorros mas está o Bim a Lady ali ai não eles estão manipulando todo mundo sabe que não colou e esse rapaz ficou extremamente exposto cara de pau olha o Matheus e o Davi depois eles explicam para a Lani e para a Beatriz né o que que aconteceu durante a conversa que eles tiveram com Buda nessa conversa que a gente repassou para vocês agora e o Davi ele explica né que ele não foi maldoso nada disso entendeu que ele realmente não viu maldade no Lucas Buda e que ele só tinha ido realmente chamar atenção dar uma bronca na Fernanda por causa da tal da risada né e que não foi essa questão de jogo né foi só uma preocupação com a aliada dele então assim caiu né é o que eu falei ele é muito Agostinho Carrara o Buda ele tem uma cara de legal e ele vai com esse rabinho entre as pernas né e começa a fazer a cara de bonzinho dele se justificando eu tenho déficit Davi não não foi nada disso é meu diagnóstico eu fui dar uma bronca na minha aliada para né todo mundo sabe exatamente a intenção maliciosa que ele estava tendo até a expressão que ele faz de fofoca quando ele faz esse expose de ali né e olha foi jogo sim porque ele queria criar ali bem ou mal um mal estar entre as pessoas envolvidas né no caso a Fernanda e a Isabelle só que dessa vez o tiro saiu pela culatra né olha lá só o Lilico a Camila viveu com esse Buda mentiroso durante 15 anos mentiroso Camila do céu que livramento esse cara ter ido para o BBB hein amiga que ainda é para conhecer né realmente o rapaz sim o pior é que ele não inventa mentiras gigantescas é isso que me preocupa ele realmente dissimula a realidade e dissimular assim só um pouquinho é perigoso né porque é quase verdade por exemplo né essa situação aí que ele inventou da Isabelle com a Fernanda existiu comportamento só que aí ele coloca o olhar da malícia a percepção negativa dele de que a risada foi pela desclassificação entendeu uma outra leitura né exato e agora a mesma coisa né ele repassa a fofoca só que ele não muda as palavras ele não muda a situação ele pega o que aconteceu e ele monta de um jeito o contexto o contexto de bronca entendeu para ficar bonito para tipo assim permanecer essa história realmente aconteceu tudo isso mas eu vou mudar aqui uma coisinha só para ficar e achar essa bronca não fica assim uma mentira lavada ele só muda a intenção uma coisa que parecia negativa ele faz parecer não sem malícia naturalmente tudo bem que entre gaguejando mas você vê que faz uma carinha a cara nem treina passa agora a língua né a língua mais difícil a língua afiada e rapidíssima não é mesmo é agora gente a Pitel ela ainda percebeu né que o Davi ele foi lá atrás do Buda e ela repassa essa informação para a Fernanda e para o Ben falando olha eu percebi que eu estava aqui deitada estava deitadinha confortando meu amigo né confortando o Buda dando carinho no Buda e tudo e o Davi veio aqui atrás dele tá aí a Fernanda ela até fala mas geral foi para cima dele que loucura né porque a Fernanda ela não consegue entender porque que está todo mundo agora querendo ir para cima do Buda né então eles já ficam pensando olha se o Davi já está indo atrás ele foi tirar essa satisfação agora vai pegar para cima do Buda mas ela sabe ela sabe ela sabe tá se fazendo né Lobo porque olha só essa carinha aqui que ela fez ó quando ela vai lá ó essa carinha aqui é tipo assim olha vim entregar aqui para vocês uma pessoa né querida sabe aquela bombinha que fede para caralho foi ela veio com ela atacou e deixou fede agora ela fica assim gente que loucura eu não sei todo mundo em cima nem fui lá para fazer isso eu só fui lá até esclarecer não deixar o mal entendido contanto que não tenha sido ela né com ela está ótimo até porque né o que ele estava tentando fazer era com ela né era com ela com ela e a Isabela ali criar um embate entre as duas exatamente agora o pessoal também reparou o Matheus né que Matheus também ficou ali com o Davi nessa situação e o Bin ele fala o seguinte são as aspas do Bin sobre o Matheus a gente sabe que ele não se posiciona nós sabemos que muitas das vezes ele é Maria vai com as outras e ninguém nunca fala então assim ele fica agora muito como uma sombra né o Matheus do Davi essa é a leitura que eles fazem e por isso também é uma grande possibilidade de ir para esse paredão porque as pessoas estão vendo que ele não tem uma estratégia assim de jogo né um protagonismo tão sólida ele vai acabando mesmo pelo dos outros ali mas você já percebe que ele ficou ali insistindo na Beatriz a galera não deu dentro né então ele já traz aí o Matheus que já seria um possível para a faredão e foi a Fernanda que enfiou na cabeça dele né porque que a gente não vai no Matheus é menos um é mais fácil nem na festa foi foi ali no quarto mesmo porque ela já tinha ido embora da festa mas durante a festa esse papo entre os dois exatamente a Fernanda ainda diz o seguinte foi só um mal entendido mas elas viram uma maldade atrás disso e a Pitel mas ia gerar o que? virou outra coisa né então eles ficam ali falando que estão assustados porque uma coisa que não era para ser nada de repente virou a trama da semana meu amor aí os gnomos né tiveram que comunicar uma reunião de emergência é igual quando está tendo crise no governo entendeu aí já chama a cúpula para fazer uma reunião e vai aonde fazer reunião na academia né não é se o Luca já estava nervoso vou dar e fazer um exercício né para dar uma oxigenada já para dar uma esclarecida né e aí o Buda ele conta ali né para os gnomos que ele teve esse papo com o Davi porque é uma coisa que ele precisou esclarecer para não ficar muito ruim para o lado dele para não dar emenda né tanto que a Fernanda e a Pitel né que estavam ali no quarto também agora elas vão para a academia ficam até um pouco aliviadas porque elas estavam realmente preocupadas com toda a proporção que isso poderia tomar né o Buda ele ainda acabou ali falando né para as pessoas que o Matheus também estava que ele se justificou mas ele não repassa ali para os aliados que ele falou do diagnóstico né que ele deu uma bronca né que ele distorceu tudo usou diagnóstico médico para se safar e isso ele não conta essa parte a gente deixa abaixo então vamos deixar abaixo vamos deixar abaixo né olha lá ele foi direto para a história é o desespero para se posicionar cara o Davi trouxe uma parada das cinco semanas atrás Giovana foi não estou nem contando essa lembrança da Giovana Giovana foi líder e aí já fica ali num tom explicativo para os próprios aliados né exato eles vão tentando juntar as peças né para que o jogo agora dê certo essa semana a Lady chega a dizer também que falaram ali né ali pela central do líder eles ouviram todo o papo que todo mundo estava contra o Buda e que isso né já deixou todo mundo ali de olhos bem abertos do que pode acontecer essa semana por isso que o Buda está assim mais estressado querendo dar uma caminhada não é eles já comentaram que essa semana os fadas ali vão querer ir em cima do Buda exato o Bin ainda segue falando ali né para o Buda que eles tem que dormir no fadas hoje né o Buda até fala que ele não está afim de fazer essa mudança de quarto mas que ele está precisando é pensar mesmo colocar as ideias no lugar vem lá né ele quer ir por tudo ou nada né aí vamos dormir logo lá assim fino bem no meio deles para a gente ficar fofocando exato agora a Fernanda ainda fala né que os fadas estão criando essa situação porque eles estão sem nenhuma munição eles estão sem ter o que atacar e agora vai ser assim né qualquer coisa que é bem pequenininha vai virar um grande motivo um merdalhão já para jogar no sincerão né e para colocar merda no ventilador aqui nós temos inclusive a versão da conversa aí que ele conta para a galerinha ali na academia olha lá aí falei aí ele ah entendi entendi aí o Davi falou não isso aí está de boa está de boa aí as meninas chegavam aí ele falando né que tudo ficou tudo tranquilo tudo resolvido nossa cheguei lá cheguei lá conversei só para esclarecer né tem um déficit eu sou fofoqueira tudo de boa está tudo bem tranquilão ali para o lado tá mas a grande questão é que de tranquilo ninguém ficou ali o Davi ele já fala até sobre o sincerão ali na área externa enquanto está tendo a reunião né na academia é simultaneamente e o Davi ele fala quando vou para o sincerão para falar das pessoas é a minha opinião formada para falar das pessoas ele deixou bem claro se tem oportunidade no ao vivo eu vou falar aí a Lani está ali e ela diz ele acha que o programa é só no ao vivo depois que vai falar com ele ele vira a cara né aí o Davi ele finaliza ele deixou bem claro que ele é um jogador de ao vivo e a Lani fala eu discordo demais disso e o Davi ele ainda rebate falando quer dizer que o público só assiste no ao vivo é e as câmeras tudo em volta para né ele ali falando sobre o Buda né sobre ser jogador de ao vivo ele já tinha reclamado o Davi né que o Buda fala mal e tudo mais tem uns embates ali e de repente do nada ele quer se aproximar já estava se aproximando do Davi rolou um embate também do Davi com o Bin Laden que o Davi tinha a mesma opinião que o Bin Laden estava se aproximando por interesse né então ele já tem uma outra visão do Buda já tem uma outra visão principalmente em relação a essa questão de ao vivo não só as meninas acham que é só de ao vivo mas é uma coisa que vai se construindo né é do ao vivo mas você vê que durante o game durante a madrugada você vê o que o rapaz foi capaz de causar e você vê que o Davi não tem tempo ruim amor é a hora de fazer o VT dele ele faz de manhã de tarde e de noite realmente tem gente ali que só cresce em cima ali do ao vivo se não foi isso né nem por reza forte isso o Bin Laden ele chega a sugerir bastante ali a Beatriz mas imagina a menina bota ela de novo no paredão tem chance e ela tá com o ranço obviamente da nova líder ela chega a falar sabe o que sobre a Giovana do pezinho isso pra mim é uma planta que só fica incomodando no jogo atrapalhando ela é uma planta quer bater nas folhinhas delas nas árvores vai adiantar não querido mas é isso mesmo Beatriz mas tá com a liderança é a planta das plantas se você é o Brasil do Brasil ela é a planta das plantas porque olha ninguém aguenta mais essa planta essa daí pode falar que é planta mas é aquela carnívora né tá ganhando coisa por enquanto né exatamente foi igual a Rochelle até saiu um pouquinho de planta né olha só caçua a Graciele falando não precisa falar da aparência física é mas a Giovana do pezinho né não é que o ponto tá aqui ó Jorge se bola gorda bater no paredão já foi é sem comentários preconceituosos tá uma geração está de olho olha gente a própria Fernanda ela chega a dizer né que essa semana eles tem que armar uma estratégia segura porque realmente tem que recalcular a rota e não dá pra recalcular a rota agora errado né porque pelo amor de Deus já me basta eles perderem todas as semanas ali né algum tipo de aliado algum tipo de amigo vai sair longe cada vez agora tem que dar certo né a própria Pitel ela passa ali né que os fadas eles estão perdidos nesse momento do jogo sem ter o que apontar e agora ela tá percebendo né que começou com o Buda mas que também pode vir pra cima deles né a Pitel tá achando que o momento dela também pode estar chegando vai chegando vai chegando e nós temos comentei da Beatriz né que tá com o Ronso nós temos promessa de Beatriz Brasil do Brasil cara eu adoro tava querendo tanto essa história do monstro do ganho da prova do anjo Beatriz já falou então ó que se ela ganhar a prova do anjo ela vai colocar a Giovana no monstro é o Brasil do Brasil eu tô ansioso já vem Giovana tô torcendo pra Beatriz vai pro monstro não tem que ter alguém com coragem alguém com realmente um culhão pra fazer isso será que ela tem olha ela contando olha ela no monstro sem massagem sem vai ser e pá Alane Alane sem massagem Alane não faria isso não entrou água no ovidinho Léo é eu acho que foi água porque a Bia fez cara de vingativa e a Alane tirando ali ó desentendida cara de desentendida tá coçando aqui Isabelle também você vê que ela tá só com o pezinho na água não essa daí já fez a contribuição dela já foi o suficiente exatamente e ela deve estar pensando ainda assim meu Deus será que eu caíro uma fofoca errada aqui de repente isso virou uma situação é tem que ficar de olho mesmo tá meu amor olha agora ali o Buda ele chega a dizer o seguinte que eles tem que agora colocar se for pra colocar alguém né dos amigos no paredão que tem que ir uma Pitel ou uma Fernanda né que eles estão falando ali que a Fernanda ela desbanca algum né dos fadas e não é possível que alguém é a loba dos fadas vai ter que ser eliminado na cabeça deles não é possível que todos eles fiquem no top 5 pra Leide né aquela amiga das meninas ali ela falou que a Fernanda vai desbancar alguém do fadas e a Giovanna do pezinho ela falou que o Buda também ela acha que o Buda desbanca as fadas a Leide concordou que ele desbanca também as fadas então mais nenhum nem outro o Buda por toda essa polêmica que tá aqui fora com a Camila e afins e no caso ali que a gente tem da Leide também né cancelada a Fernanda agora tem a Xuxa falando mal não tem um desse grupo que se salva que vai desbancar ninguém desbanca ninguém como que vocês vão querer estar no top 5 aí eles pensam assim fulano não merece mas vocês estão merecendo vocês estão fazendo por onde não é verdade eles não conseguem se enxergar é impressionante tá a Giovanna ela chega a dizer ali né sobre o discurso do Tadeu ela tá usando muito né o que foi falado agora na eliminação na última eliminação pra tentar esclarecer poxa já foi uma liderança que parece que recebeu né coisas negativas então vamos tentar acertar os caminhos tá todo mundo preocupado em acertar esse jogo né dessa vez a Giovanna chega a perguntar ali pra Leide o que o Tadeu falou no discurso cuidado com quem acha que já tá ganho então ela vem dizendo assim que o jogo não tá exatamente já definido que de repente alguém pode pisar na bola chegar e ganhar e você só precisa tá ali pra ganhar não não só principalmente principalmente por causa da que elas ficaram bolada ali que eles ficaram se achando na prova achando que eles iriam ganhar e no final das contas quem levou a melhor foi a Giovanna mas depois de Giovanna não ficava feliz assim aliviada com isso não porque no caso dela não é só ela tá ali pra ela poder ganhar né porque ah tudo bem o Davi não vai ganhar às vezes acontece uma tragédia o Davi não ganha né mas aí tem um segundo favorito temos ali por exemplo uma Beatriz também que muita gente gosta da Beatriz pode chegar até a Guerreira Giovanna não tem como chegar nesse top 10 a não ser que ela vá ganhando todas as provas uma atrás da outra o top 10 ela já tá top 10 não top 5 né ah o top 5 não tem como exatamente não tem como amor não tem como não não é de repente assim que se ganha um programa não acabou de aparecer quem ganha programa é mas aí eles ficam ali já preocupados com essa vibe de Fazenda claro o assunto Fazenda ele volta a rolar é porque tá acabando já começa a pensar será que vai ter Fazenda eu acho que o Ben já tá sentindo que ele vai ser eliminado aí ele já traz novamente essa história você acredita cara Jesus pra galera tipo assim ir a Fazenda tá muito ansioso né pro e-mail do Carelli o Carelli já tá preparando pra comentar com a assessoria dele não é mesmo montando pra assessoria o e-mail tudo olha ele chega a falar assim se você não ganha aqui você iria pra outro reality e a Leide fala do Chapéu não né que a Fazenda ele por que poxa aí a Leide por causa do bicho né eu tenho medo de levar coisa aí o Ben a Fernanda falou que iria Pitel falou que Davi iria também aí a Leide Davi iria com certeza aí a Giovana Davi é o Black dessa edição acredita falou que Davi é o Black seria o César Black dessa edição não nada a ver César Black ganhou bastante Anjo né prova de Anjo ganhou ganhou o carro no BBB não tá não gente agora a autoestima do povo tá alta demais a Leide ela chega a dizer ali né desabafando pros amigos o seguinte não se abate pensa que a sua hashtag tá bombando lá fora aí ela fala pro Lucas Buda né aí o Buda fala assim hashtag aulas um bagulho bobo aí a Giovana não importa pô quer dizer que a galera tá te vendo e tá curtindo aí a Leide deve ser aulas a hashtag aulas ai aulas coitado esse aqui é o post aí do próprio Lucas Capoeira né o ADM botou lá da Leidinha Leidinha brincando com ele aulas de como fazer fofoca criar intriga é aí sim a galera fala aulas aí sim aulas aulas ele tá achando ele tá achando que ele é o pico do canguru né não ele pode até dar aulas 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 mas não no jogo no jogo aí não é aulas tá se achando mas aulas de fofoca como CX9 ali dentro isso tudo aí realmente é professor dando aulas aulas não ele falou e sobre outros assuntos ele falou que ele dá aulas também que o pai maceta ah é assuntos sensuais o pai maceta da aula falou que o pai da aula acho que o pai maceta eu já disse né que quando promete demais não vai não engata né aulas cria é é quando normalmente quando não promete surpreende quando promete muito vai chegar vai fazer a aula não é quando foi só supletivo rapidinho só supletivo olha lá Davi Campeão falando ali então ela botou fogo no parquinho meu amor pessoal ali realmente olha a Flávia falando que Davi vencerá o PPP é o fogo no parquinho agora o Matheus ele desabafa ali com as meninas ele diz o seguinte que ficou tudo esclarecido né com o Buda sim que eles não sabiam até que ele tinha tinha déficit né que isso pegou ali muito no coração do Matheus que ele é muito coração será que ele se identificou acho que tem um déficit será também acho que o povo incluiu aí o Matheus e a Beatriz até ficaram preocupados né por conta disso ficaram ali meu Deus a gente não sabia que o Buda tinha déficit né então eles caíram muito nesse papo todos do Lucas Buda e vai dar ruim nossa todos caíram é porque eu tô sem dúvida que a Fernanda não caiu né porque ela foi lá entregar ele mas aparentemente é como se todos tivessem caído ou estão se fazendo agora o que eu queria saber ali no fado no gnomos será que realmente tem esse diagnóstico ah deve ter hoje em dia todo mundo tem isso deve ter né a gente espera que tenha né porque acreditar botar minha mão no fogo não mas aí também não vai justificar que ele não seja fofoqueiro que ele não tenha feito a fofoca não mas aí você viu que foi o argumento que caiu que eles caíram no papo ah não mas eu não sabia aí a Bia ali preocupada o Matheus também falando né que patos é não porque são muitas pautas que estão sendo trazidas nessa edição né então já jogou essa questão do déficit então meu Deus já joga mais sério pode ser qual for né o diagnóstico é feio demais ficar usando isso entendeu seja no meio de uma fofoca ou pra se vangloriar ou pra se depreciar né porque sabe-se lá o que a pessoa pode fazer mas no caso dele né usar isso como justificativa lamentável não cola lamentável agora você acha que porque jogou esse diagnóstico parece uma carteirada né aí você pode fazer fofoca intriga tardinho tem déficit e você percebe que tá o que rolando um rodízio né nos cômodos da casa é uma galerinha vai pra academia aí sai aí os outros vão aí vai pro outro cômodo aí o outro vai eles vão mas juntos vão trocando enquanto um estavam na academia eles estavam lá do lado de fora é vai pegar fogo meu amor e eu já tô doido porque vai ter festinha e nesse clima que eles vão comemorar vão pipocar hoje nós e vão pipocar mesmo porque vai ser sabe o que a pipoca da Ivete olha gente isso vai ser um babado vai ser tudo eu inclusive né eu vou contar essa história muito boa comprei o ingresso né pro show da Ivete falei gente vou pro show da Ivete falaram que ia ser em abril por 30 anos 30 anos lá no Engenhão em 16 de abril 16 de abril a gente comprou o pá falei vou pro show da Ivete agora em abril 30 anos chamamos o Saúl e Lil aí chamei minha mãe né vamos me ajuda a comprar não sei o que vou ver como é que faz pra comprar aí quando a gente foi conferir menina não era pra 2025 abril de 2025 um ano inteiro aí cancelamos a compra a gente podia falar déficit também comprou o evento sem saber a data ficar me lamureando ó ainda bem foi no sétimo dia era sete dias corrido pra cancelar se não ia ficar com o ingresso comprado e ainda bem que a gente falou né e a gente voltou lá pra ver o ingresso pra poder comprar pra ela né porque senão a gente não tinha visto tava lá na porta do estádio dia 16 ninguém a gente lá Ivete só no que vem amigos agora teremos Ivete mas tá à vontade agora Gabi show da Ivete aí ó Vê 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 tá espero que não cancele né gente igual a Isa cancelou de última hora coitada eu amei ali que o o dummizinho né o dummizinho virtual é roboa o robozinho tá fazendo um coraçãozinho levanta a mão pro alto e faz um coraçãozinho é a música da Lude garota essa daí a outra é antiga essa da eu não conheço a da Sabrina eu acho agora eu esqueci a música do carnaval a de ladinho coraçãozinho manda beijinho pra quem tá filmando isso daí mesmo entendeu isso daí eu só conheço as novinhas enfim já acordava cantando isso que rível olha agora lá visando meu amor a gente tá se aproximando do seu final é o momento dos físicos é o momento de que hora de você mandar aquele beijão só agora que pode ficar tristinha não nada de tristinha não que fica aquela saudade é uma melancolia básica mas vai mandando aquele beijão galera que não deixou o like deixar o like é tem que se incentivar a fofocada tá pensando o que? se inscrever e olha já ativa as notificações porque vai ter cobertura de festa show da Ivete vai ser babado eles estão já com o parquinho pegando fogo e eu animado já é uma fofocada meio limpa mas que ainda pode ficar mais nebulosa cabulosa tem como piorar durante essa festa e nós temos aqui a enquete pra encerrar Giovanna líder pela segunda vez o que vocês acharam ó mais de dois mil votos cadê o like? e esses likes gente? cadê o like? já tá logado não gostou da dislike? vamos dar opinião fazendo bem saber a quem? vamos se posicionar nesse babado é vamos lá então vamos encerrar quem votou votou quem não votou? não vota mais vai votar na comunidade não é mesmo? olha só olha lá o resultado saindo pra gente chegando aqui no meu povo olha dois mil e quatrocentos votos nós temos oitenta e oito por cento da galera não curtiu liderança da Giovanna não curtiu até mais onze por cento gostou onze por cento deve ser familiar que entrou aqui na live os parentes o primo Davi né deve ser sabe se lá não gostaram no geral eu não gostei não eu tô com os oitenta e oito por cento aí dessa vez com certeza não gostou agora a gente fala meu amor tá vendo? entrou tristinha morococosinha já está saindo melhorada e quem entrou de boa entrou de boa tá saindo de boa que na livezona a gente só sai assim de uma lavada e com a fofocada check meu amor é o terror das madrugadas ó finalizando os trabalhos com chave de ouro com chave de ouro você que tá acompanhando pelo face vai ter aquele beijão babadeiro também hein gente ó você que não vai lá na aba comunidade gente tem que dar uma passada tem vários babados tem notícia tem enquete tem tudo comentários opiniões tô aqui na aba comunidade pra gente ver também ó tivemos aqui ao vivo oitenta e oito não gostou na comunidade nós temos ó noventa e um por cento não gostou eita apenas nove por cento da galera aí que gostou eita noventa e um é eu prefiro noventa e um ali a galera no geral ainda não gostaram ah dessa moça Giovanna líder pela segunda vez não é mesmo olha os comentários vamos ver os comentários eu gosto de ver ali olha a Bia derrubou a infete não ali do post viado vamos entrar aqui nos comentários ó você que não deixa seu comentário tem que deixar a opinião aí que a gente traz também olha adorei adorei demais adorei porque o Buda declarou que pegou o card da Alane pessoal repercutindo Giovanna não pensa por si sempre leva um fofoqueiro pra pensar por ela Davi como sempre não ganha nada falou Amanda odiei só assim pra ficar pra ir ficando na casa sonsa a festa mais horrível que teve vamos ter que ver a outra falou a Drica vai ter que rolar ai meu Deus eu me divirto olha agradecendo sua companhia também do gravado aqui com a gente você que tá pelas plataformas digitais pelo Facebook meu amor muito obrigado pelo carinho as bichas resumiram todos os bababos nos mínimos detalhes chegou no meio chegou no final dá uma rebobinada bem bom final tanto faz rebobina de novo vamos beijões então a galera aqui do Face olha agradecendo a companhia de Ana Maria Ana Maria Gaspar Maia Dedé toda madruga com a gente Sueli Lima um beijo meu amor festa da Giovanna foi um viagem vai ser outro Maria Flor quem aguenta a festa do Apezinho ninguém ninguém aguenta olha a Inês Neve diretamente da Austrália com a gente ai homem Inês sempre com a gente Sonia Almeida um beijão Cleide Souza eu adoro aqui com a gente curtinho na fofocada na madruga beijo pra Flávia Maria eu adoro vocês galera aqui no Youtube com a gente Gislane Perini beijo pra Tina Souza Flávia Pereira Nádia Bonfim olha meninos eu sou de Salvador será um prazer recebê-los em minha casa no carnaval de 2025 moro em Undina no olho do furacão e eu no olho do furacão já vou lá com o trio vou ficar atolado na corda no carangueço bota água no feijão que no 2025 eu tô chegando aí fazer coraçãozente ah gente eu quero aquele que não recusa os convites nossa eu saio aceitando hein Carla um beijão Cristina Santos beijo beijo cadê a buzina o motorista chegou porque o motorista chegou vamos aos últimos beijões beijo beijão bem Leila Lopes do B&C Catete RJ Glória olha bom descanso pra vocês beijão diretamente do trabalho bom trabalho beijo pra todo mundo do trabalho isso aí Márcia Pimentel do B&C Patrick Rocha Tatiana Miu Cueira Marilão Jordão só o Lili com nossas maneiradoras meninas superpoderosas meu amor e nessa web que a gente se despede mandando aquele beijão porque o meu motorista chegou mandando aquele beijão no coração de todas as berenices Todos já te saiu. Tive vencedores. Fazendeio. Opa, até a próxima livezona. Beijo, bicha. Até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.